Música Senhores, senhores, filha da puta, fundirão, corrupção, ladrão Senhores, filha da puta, fundirão, corrupção, ladrão Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena, todos sabem que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que estão filmados Um dia o sol ainda vai nascer, quadrado Uma vez os senhores ministros, nas campas os senhores magistrados Nas golas os senhores deputados, escondidos os senhores velhadores Nas perugas os senhores senadores Senhores, 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 minha senhora Senhores, senhores, filha da puta, senhores, mentirão, corrupção, ladrão Senhores, filha da puta, fundirão, corrupção, ladrão Isso não prova nada Sob a pressão da opinião pública que não haveremos de tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento E aí, então Faça-se a justiça Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena, todos sabem que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que estão filmados Um dia o sol ainda vai nascer, quadrado Estou preparando vossas acomodações de silêncio Filha da puta, bandido Corrupção, ladrão Filha da puta Bandido Corrupção, ladrão Filha da puta Bandido Corrupção, ladrão Filha da puta Bandido Corrupção, ladrão